Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi uma novidade para vocês quem tinha o CCS Bank começou a liberar as contas de empresa para quem tem conta pessoa física como tem no original no Inter no BS2 então tá aqui ó CCS Bank conta do CCS Bank agora também para sua empresa agora é possível uma conta do CCS Bank para você e outra para sua empresa funciona do jeito que você já conhece sem complicações vamos lá essa aqui de um amigo meu que comprou a máquina com o elto tá pelo WhatsApp aqui quando ele foi acessar o aplicativo dele tava oferecendo conta empresa ele foi acessou ele tava me contando ele comprou uma máquina dessa também do CCS Bank tá aí foi ele já liberado para ele eu tentei fazer a minha minha dá eu depois explico o que aconteceu com a minha mas eu falei que o CCS Bank hoje aí a dele já tá aberta eles liberaram crédito para ele de 3 de 200 reais aí aqui ó já tá o cartão dele o cartão já tá em produção ele tem a conta já física disponível 200 reais deram de limite para ele ele não tinha limite na conta pessoa física e deram limite para ele depois que ele comprou a máquina deram limite de 1.200 na conta pessoa física aí liberaram para ele a conta pessoa jurídica vê que massa aí eu fui também fazer que ainda não ofereceram para mim aí aqui já tá o cartão dele já gravou o nome no cartão tudo mais tudo certinho aqui foi quando eu fui fazer ó eu vou fazendo todos os passos aí chega até eu escolher a conta antes você não podia chegar nessa parte eu o aplicativo já entende que você pode abrir só que no meu caso dá esse erro aqui ó quando eu boto selecionar a conta eu boto meio porque eu sou meio né micro empreendedor aí ele diz um algo deu errado e não tivemos uma resposta do servidor tente novamente aí eu entrei em contato pelo chat falei com a atendente ela pegou todos os meus dados para dar lá para o para os engenheiros que trabalham no sistema ver o que tá acontecendo que não permitiu eu abrir a conta de empresa mas breve breve eu abro aí no no canal a continha de empresa como vocês viram já está abrindo mesmo muito bom e ele foi o último a comprar a máquina no link é de um abraço o último a comprar a máquina e a máquina dele chegou primeiro e agora ele já tem as duas contas porque ele conseguiu abrir então eu achei super legal isso e achei muito massa o o cc's bank disponibilizar a conta porque todos os outros bancos faz né só faltava ele então essa aí essa novidade que eu queria dizer para vocês quem tiver a conta física aguarde que você vai receber um e-mail lhe oferecendo e você vai e faz e muitas vezes já já aparece no aplicativo para você abrir abrir a conta acessar a conta de empresa para quem tem o cnpj tá bem legal isso achei muito bom foi uma evolução se vocês bancos precisavam fazer isso então é isso aí eu tenho parceria com pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank só acessar os links que eu deixo no canal executar a sua compra e se feliz moderninha smart câmera na frente câmera atrás moderninha x também eu também tenho parceria com a o mercado pago quem quiser comprar alguma máquina do mercado pago é só acessar os links que deixo no canal e executar sua compra mercado pago point smart com câmera na frente câmera atrás flash LED máquinas show de bola aí lá são quatro máquinas do mercado pago seis máquinas do pagseguro a infinite black para quem quiser e também tenho parceria com o cc's bank com a máquina cc's pay que essa que eu recebi que eu fiz o vídeo quem quiser é só acessar o link executar a compra da sua máquina lembrando que a compra é feita no link que você vai clicar no whatsapp só aonde tem minha foto tá ou na descrição do vídeo ou na conversa que seja do meu canal o adtech não esqueça não vá no de ninguém tá só no meu e me avise quando você for fazer a compra outro detalhe essa compra será feita com o elton pelo whatsapp ele representa o comercial do cc's essa compra terá as as taxas que vai entrar na negociação vai ser reduzida o valor da máquina ele deixou eu ver aqui o valor da máquina é 419 tá e 418 e 80 é parcelado em 12 de 34 90 a você vai receber a máquina com todas as coisas que vem nela adesivo display tudo ela vem perfeita zinha para você usar já vinculada a uma conta que você vai dar se você quiser faz o combo a conta mais a máquina é conta de graça também e a máquina depois de 12 meses você não paga mais tá então a máquina será vincular a uma conta física ou jurídica você pode pegar o combo junto com a conta também abrir a conta e não se esqueça de escolher o chip e diga o elton que você veio do meu canal o adtech tá e me avise também que você está fazendo também tá estamos juntos aí se quiser me dar seu número boto você direto para falar também com o elton pelo zap tá certo também pode ser uma das formas então é isso aí não percam essa oportunidade de ter a uma máquina com é porcentagem reduzidas no débito um um por cento zero vírgula nove bem baixinho para receber com dia no crédito dois dois vírgula dezenove é zero vírgula nove para receber com dois dias por parcela acrescentada se parcelar em 12 cada parcela é de zero vírgula noventa e nove tá por cento e lembrando que agora também você pode criar o link de pagamento na máquina para você receber o pixi também na máquina tá você pode criar o pixi na sua máquina é isso aí se inscreva no canal dê um joinha estamos juntos isso foi massa assim que eu conseguir abrir minha conta eu falo a vocês a conta do c6 empresa que tem para ter uma aí eu quando recebeu o cartão eu mostro todos os cartão de todas as contas c6 tchau tchau um abraço vídeos começa a ajudar o canal obrigado a todos que comprar máquina do pago segundo no meu link do c6 bank obrigado a todos que confiam comprar máquina um abraço em todos estamos juntos e vamos em frente que muita coisa vai acontecendo tchau tchau comenta o que vocês acharam eu achei muito bom eu era doido para abrir essa conta PJ do banco c6 e fiquei um pouco frustrado por não conseguir abrir mas eu falei com a atendente no chat no chat e ela pegou todos os meus dados e mandou para a equipe e eu vou ter resposta breve breve vocês aguardem começou hoje tá começou essa abertura dessas contas hoje como você vê aqui a do meu amigo já conta a pessoa física conta empresa tá vendo começou hoje tchau tchau a todos não deixe de se inscrever no canal não deixe de dar um likezinho as máquinas tá aqui a caixa da minha máquina é real tá vendo deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem a caixa da minha máquina minha máquina já tá lá embaixo já botei os adesivos tá c6p ó bom então comprem as máquinas que é massa já botei meus adesivos a máquina já tá ligada lá no meu salão no meu no meu balcãozinho de cortar cabelo e tô muito feliz de ter recebido a máquina agora aguardado meu irmão conta do meu irmão chegar daqui para vocês chega a do meu irmão faça um box também da dele e tamo junto vamos em frente não vejo a hora de abrir minha conta empresa do c6 um grande abraço a todos e outras novidades virão por aí